Primeiramente, adeus, é lógico, o pastor Dionísio e o nosso diretor de missões, pastor Valdirã, não é? De ter nos dado essa honra de estarmos aqui recebendo os irmãos para essa festa maravilhosa. A coisa mais linda, irmão, é a obra missionária. Missões. Todos trabalham, eu acho bonito, mas o trabalho missionário. Imagina como Deus está olhando para você que veio. Imagina como Deus está olhando para nós que estamos aqui nesta noite. E com certeza, Deus tem algo para cada um de nós aqui nesta noite. Eu vou estar fazendo oração e logo após. Olha que coisa linda está o pastor Valdirã. Eu queria arrumar um negócio desse para mim vir, então, acho que vai... O que é isso aí? É um açaí ou um negócio assim? É um manto. É um manto. Eu vou arrumar um manto desse para mim. Legal, gostei. Não fica bravo comigo não, porque sou assim, não é? Os irmãos estão felizes, irmão? Você quer dar bem-vindo para esse servo de Deus e agradecer por essa bênção que nos está sendo concedida, está aqui nesta noite? Aqueles que estão felizes, dão um amém daquele fora. Vamos lá. Amém! Eu já vou dar um abraço nele e já vou passar um abraço nele. Levanta a sua mão comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Tua presença que nós estamos nesta noite, Senhor. O Senhor sabe a alegria do nosso coração, meu Deus. Senhor, eu quero pedir nesta noite por cada um dos Teus filhos, Senhor. Aqueles que já chegaram e aqueles que estão vindo, Senhor, nesta casa. Pois esta casa é a casa do Senhor. E nós estamos aqui para adorar o Teu nome. Nesse trabalho missionário, Senhor. Venha abençoar a cada conjunto, a cada um, Senhor, que estará louvando o Teu nome. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoa o Teu servo, o nosso pastor, que nos está trazendo a Tua palavra. Usa como o Senhor tem usado poderosamente. Eu peço a Tua benção nesta noite a cada um dos Teus filhos, Senhor. Que todo impedimento, Senhor. Toda seta maligna que caia por terra no nome de Jesus. E o Teu nome será glorificado nesta noite. Pai, eu Te peço e nós já queremos Te agradecer, Senhor. Estamos aqui nesse trabalho missionário. Mais uma vez eu quero Te pedir, Senhor. Por cada um dos Teus filhos. Os missionários que estão no Brasil e fora do Brasil. Senhor, toma nas Tuas mãos. Abençoa a família de cada um dos Teus filhos, Pai. É o que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos. No nome, no nome de Jesus. Amém? Está com o nosso chefe aqui, pastor Valdirão. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês repetissem comigo Atos capítulo 1, versículo 8. E depois nós vamos ouvir os dois louvores dos hinos da harpa cristã aqui com os músicos da nossa subsede. Vamos dizer todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fala para o vizinho, para o irmão, a irmã que está do seu lado. Diga assim, olha, o Espírito Santo te encheu para você ser uma testemunha de Jesus Cristo. Para isso nós estamos aqui nesta noite, para celebrar o nome de Jesus. E lembrar que nós temos a marca da promessa. Que o Espírito do Senhor Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus de Nazaré, está sobre a nossa vida. Está sobre esta igreja, para ser testemunha viva do amor de Cristo entre os povos e entre as nações da terra. Aplauda Jesus, aplauda o Evangelho, aplauda o Espírito de poder que nos urge para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia, quero agradecer o nosso muito amado pastor aqui deste setor, pastor Elias Longo, fiel companheiro, grande incentivador por toda a liberdade e apoio que nos dá nesta noite. E aqui está a Semademis, de acordo com a orientação e a visão que Deus deu ao nosso pastor, para promover mais um evento de edificação para o reino de Deus. Louvemos ao Senhor com os nossos tradicionais, hinos da harpa, com alegria, este é um culto de adoração ao Deus das nações. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E a gloria deste mundo cessará, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. É ouvir-se ao canto, nos pedimos do Senhor, ó que bom, sustar com Cristo, escutando a sua voz. Temos a gloria deste mundo, e sem mim, sem minha voz, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. É ouvir-se ao canto, nos pedimos do Senhor, Senhor Jesus, Cristo é meu guia, o caminho é de previar. Quem assim em Deus confia, lá no céu, lá em chegar, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Que ouvir-se ao canto, nos pedimos do Senhor. Quantos podem glorificar o nome de Jesus, se estamos esperando a volta do Senhor? Aleluia! 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 Bem forte! Bem forte! Será no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Que ouvir-se ao canto, nos pedimos do Senhor. Glória a Deus, louvado céu Ainda há o hino de número 401 Tudo nos mostra que Cristo já volta Glória a Deus Tudo nos mostra que Cristo já volta Breve Jesus voltará Já deste mundo o mar se revolta Breve Jesus voltará Breve virá Breve Jesus voltará Cristão acorda Breve Jesus voltará Não há mais tristeza E dores Breve Jesus voltará 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 Breve Jesusoral Breve Jesus voltará Breve Jesus voltará Breve Jesus a partir Breve Jesus voltará E um motivo muito especial para nós celebrarmos a Deus com muita alegria. Eu quero te relembrar, porque eu sei que você já sabe. Você faz parte de uma igreja que verdadeiramente é uma igreja missionária. Eu quero te lembrar que você faz parte de uma igreja que está tocando quatro continentes da terra. Você está tocando a Europa. A Europa está rendendo aos pés de Jesus através da sua vida, da sua oração, da sua contribuição. Você também está tocando na África, em vários países da África. Você também está tocando na Ásia, através de um trabalho de apadrinhar crianças, através das revistas missionárias que estão sendo vendidas pelo departamento infantil. Você também está tocando nas Américas, América Central, América do Sul, América do Norte, América Latina. Nós estamos nesses quatro continentes pregando o Evangelho e ganhando almas para Jesus. Glória a Deus. E este ano, nós estamos comemorando 25 anos da Secretaria de Missões. 25 anos. Enquanto o pastor Paulo se aproxima aqui, é o copastor da sede, ele vai fazer a leitura oficial. Enquanto ele aproxima aqui, eu quero comentar com vocês deste detalhe especial desta noite. 25 anos fazendo missões sem parar. Meus irmãos, não se trata de 25 horas, nem de 25 dias, nem de dois anos e meio. Se trata de duas décadas e meia fazendo missões. Se nós fizermos uma conta rápida, nós vamos perceber que passou aí pela presidência da República, pelo menos, acho que uns seis presidentes nesse período. E quando sempre há essas mudanças, o cenário econômico também muda. Muitas agências ou secretarias de missões têm trago missionário de volta, porque a economia não está permitindo. E eu quero informar para vocês que cada ano, esta igreja cresce ainda mais o número de valor financeiro que é investido na Secretaria de Missões aos missionários. Aplauda Jesus. A obra não para, porque quem levantou foi o Senhor Jesus e Ele é fiel para sustentar. Pastor Paulo, copastor da nossa igreja, sede, vai estar fazendo a leitura bíblica, oficial da abertura deste pré-congresso de missões, e orando, abençoando todos os nossos missionários no nome do Senhor Jesus. Após esta oração do pastor Paulo, o cantor Joel, vindo... Joel? Desculpa. Júlio. Júlio Lima, me perdoe. Cantor Júlio Lima, vindo de São Paulo, vai adorar o Senhor com o hino nesta noite. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. É motivo de alegria estarmos nesta festa maravilhosa, onde a presença do Senhor é real neste lugar. Quantos estão sentindo a presença do Senhor nesta noite? Amém. Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Epístola de Paulo a Timóteo. A segunda epístola, capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreende, exorde, com toda longaminidade e doutrina. Quantos podem dizer amém comigo? A primeira parte deste verso. Que pregues a palavra. Vamos ler todos juntos? Que pregues a palavra. Para o ensaio está muito bom. A segunda vez. Que pregues a palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tem feito por nós. Estamos em um trabalho missionário. 25 anos são comemorados este ano, Senhor. Agora te pedimos, não somente, Senhor, pelos missionários, mas pelo nosso pastor presidente. Senhor, a qual tu tem colocado este trabalho no seu coração. E tem feito, Senhor Jesus, a diferença, não somente no nosso estado, mas no nosso país. E também no mundo tem feito esta diferença. Visita a cada missionário. Esparramado, espalhado, Senhor Jesus, nesses quatro continentes. Senhor, fazendo a obra, salvando almas. Dando, Senhor Jesus, completa vitória. Ao pastor Valdirã, que está à frente, Senhor Jesus. Dá diretoria, ajuda poderosamente. Estende as tuas mãos. Bem ele como a sua família. Todos nós que aqui estamos nesta festa maravilhosa. Que possa ser coroado com a tua presença, Senhor. E a palavra possa vir de encontro a nossa necessidade. E sentimos o desejo de pregar ainda mais a tua palavra. E de fazer missões, Senhor. Não só aqui, mas fora. Aonde tu enviar. Que tu, Senhor Jesus, possa fazer a diferença em nossa vida. É o que nós te pedimos no teu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós estamos aguardando o nosso presidente, que estará aqui conosco. Glória a Deus. Isso nos dá muita alegria. Não é? Mas nós já louvamos a Deus. Porque aqui está o nosso primeiro vice-presidente, pastor Ivaldo Leôncio. E também está conosco, não é? O nosso segundo vice-presidente, o pastor Nunes. E o nosso copastor ali na sede, o pastor Paulo. Parte da nossa diretoria já está aqui. Nós glorificamos a Deus por isso. São os nossos pastores que nos incentivam a amar, abraçar e investir em missões. Antes do cantor ministrar, eu quero convidar a missionária Andréia. Por favor, missionária Andréia, aqui à frente. Eu quero... Por acaso já chegou o pessoal e o bar, ou alguém? Léo, vai ser você aí, viu, com o seu celular. A missionária Andréia, por favor, aqui. Como que é o nome da coordenadora de criança aqui do setor? Neuza. Onde está a Neuza, por favor? Pode ficar aqui, missionária Andréia, aqui em cima, por favor. A missionária Alessandra também é a mulher mais linda do mundo. A minha esposa, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dá um glória aí, meu irmão. Jesus é bom, aleluia. Glória a Deus. Como é que o nome é? A missionária Andréia é a responsável, não é? Nosso pastor é um homem, um nosso líder que ora a Deus, para Deus direcionar as pessoas que ele põe em cada função. E nós vemos o quanto Deus honra a fé do nosso pastor, não é? E a sensibilidade que ele tem de fazer isso ir acionado pelo Senhor. A missionária Andréia tem feito um trabalho que dispensa comentário. Não é feito com muita maestria o trabalho com as crianças. E eu sou testemunha vivo disso. O quanto ela se preocupa em integrar ou aculturar as crianças com o projeto missionário. Já tivemos várias reuniões, vários momentos. Tive a honra de recebê-la aí na nossa sala. E podemos compartilhar um pouco e ver os sonhos que Deus tem colocado no coração da missionária Andréia. Para abençoar os nossos filhos, as nossas crianças. Quantos tem criança aqui? Quantos tem filhos que ainda é criança aqui? Levante a mão. Tem neto. Muito bem, obrigado pastor. Quantos tem neto aqui? Filhos, crianças, netos, sobrinhos. Todos nós temos. Pois meus amados. Eles direto ou indiretamente passam debaixo da mão, da orientação aqui também da missionária Andréia. O que estará acontecendo aqui hoje? Estará acontecendo aqui hoje um pré-congresso missionário para as crianças. Eu quero agradecer o pastor Elias uma vez mais porque atendeu com muita precisão. E nos atendeu até acima do que pedimos. Tem uma estrutura completa montada para as crianças ali. Som, cadeira. Enfim, todo preparado para que eles também participem de um culto na linguagem deles. E eles serão ministrados com a visão missionária. Nós trouxemos... Irmãos, prestem atenção aqui um minuto, por favor. Enquanto Satanás fica usando os instrumentos dele para nas escolas distribuir aquele kit imundo para perverter, e o nosso deputado tem falado veementemente contra isto, e inclusive instruído e trago aqui pessoas para nos dar palestras extraordinárias, não é? O ano passado, por exemplo, ele trouxe aqui... Como é o nome daquela psicóloga que veio de Curitiba? Como é que é o nome? Rosana Lobo. Quem esteve ali? Quem daqui esteve? Teve alguém que esteve lá e ouviu a palestra? Foi uma palestra extraordinária que ela nos trouxe, esclarecendo sobre essa visão de gênero e tantas outras questões mais que a sociedade tem tentado empurrar, goela abaixo dos nossos filhos, tudo contra os princípios que nós temos ensinado. Pois bem, a Sema Demes e a Deme Kids têm trabalhado nesta visão missionária. Nós lançamos desde o ano passado uma revista, este ano lançamos a segunda edição da revista. Aleluia. Eu até vou parar aqui. Está chegando um casal de missionários. Por favor, aqui em cima vocês dois. Que surpresa maravilhosa. Nosso missionário da Bolívia. É um presente de Deus. Eu estava sentindo que tinha alguma coisa, porque eles estavam muito caladinhos esses dias. Que bênção eles estão aqui conosco. Então nós estamos lançando esse kit missionário, para que o seu filho saia daqui hoje com ele em nome de Jesus. Tem uma camisa, que já é a camisa que será trabalhada todos os eventos infantis, inclusive para o congresso de outubro. Essa camisa aqui que a missionária André está usando. Um novo tempo para meninos e meninas no caminho das missões. E uma camisa que traz o logo do Johnny, o nosso missionáriozinho. E fazemos alusão ao nosso líder maior, ao nosso incentivador. Aquele que trouxe essa visão extraordinária. E que mudou a história desta igreja. E mudou a história das nossas vidas. Porque é aquele que abraça com missões. Ele abraça o projeto de Deus. Então preste bastante atenção, que os nossos secretários vão levar até você esse kit. Para você abençoar o seu filho. Uma camisa é 15 reais. Cada revista é 10. Seria 35. Você vai levar o kit por 30 reais. Economizando 5 reais. Eu quero nesse momento pedir a igreja ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, eu quero pedir o nosso primeiro vice-presidente. Pastor Ivaldo. Ele vai orar abençoando essas nossas missionárias que estão se direcionando agora. E quero orientar que todas as crianças. Oriente os seus filhos, por favor. A sair aqui no nosso anexo aqui atrás. Já está lá um templo montado. Para as crianças receberem a ministração. Então todas as crianças, por favor. Nenhuma criança no templo, porque terá uma ministração, louvor, completo culto ali atrás com as crianças. Amém? Depois da oração do pastor Ivaldo, todas as crianças, os pais, avós, sobrinhos, orientem as crianças para irem. Que as nossas missionárias estarão ministrando para eles. Aí sim, o nosso cantor vindo de São Paulo, que para nós é uma alegria. Está o nome aqui, me perdoe. Júnior Lima. É uma alegria tê-lo aqui conosco. A missionária José me convidou para estar cantando ali na festividade do culto. Que foi uma bênção na quinta-feira. E Deus vai usá-lo nessa noite aqui para cantar um louvor ao Senhor também conosco aqui. Iniciando essa parte de louvor em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. E nessa oração agradeço a Deus por ter pessoas como estas mulheres aqui. Com esse sentimento. Missionária Irmã André, Missionária Irmã Alessandra e outras. E outras, são várias. Tem uma equipe boa, mas estão representando as demais aqui. Louve a Deus pela vida dessas mulheres. Que tem igreja, irmãos. Que não tem mulheres com essa visão para cuidar das nossas crianças como elas têm. Quantos querem agradecer a Deus pela vida dessas mulheres? Levante a mão e diga amém. Amém. Eterno Deus. Neste momento, Senhor, as tuas filhas estão indo ali para aquele outro auditor. Onde as crianças já estão ali reunidas para aprender um pouco mais a tua palavra esta noite. Enquanto nós, adultos, estamos aqui neste santuário, neste plenário. As crianças estão ali recebendo, Senhor, um ensinamento adequado à idade delas. E eu louvo a ti, pela vida destas mulheres, missionária Irmã André, Alessandra e muitas outras. Que, de maneira voluntária, têm se levantado para cuidar das nossas crianças. Te louvamos, Senhor, pela vida delas. De todas as demais irmãs que trabalham com esse departamento infantil. Que o Senhor continue abençoando de maneira extraordinária. Fica com elas, fica conosco, com as nossas crianças. É o nosso pedido, Pai Santo. Agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Enquanto o cantor vem, meus irmãos, nós continuamos adorando a Deus. Tem glória para dar para Jesus aí? Porque Jesus já está na casa. Glória a Deus. Ele está presente. Você pode adorá-lo, glorificá-lo. É um culto de missões, é um congresso. E é pentencostal. Porque o que faz uma igreja fazer missões é a chama acesa do Espírito Santo de Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Conhecendo esse povo lindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um povo que tem buscado o reino, buscado a sua salvação. E eu tenho encontrado pessoas que têm adorado ao Senhor em espírito e em verdade. Para quem não sabe, meu nome é Júlio Lima. Sou ali de São Paulo. O Senhor decidiu soprar o meu nome por esses dias. E eu tenho aqui a agradecer ao Senhor por estar aqui com os irmãos. Amém? Agradecer a missionária Jusselma, Júlio, enfim, a todos os amigos que têm me recebido muito bem aqui nesse estado. Vamos adorar ao Senhor porque é dele toda a honra e toda a glória. Eu não sei como você entrou aqui, mas papai está aqui para te consolar, papai está aqui para te ajudar. É só entregar na mão dele e ele te ajuda. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Entre no ambiente de adoração. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. 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 Deixarás te levar. Vai me descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Aleluia. E quando for impossível Clamarás a mim Lembrarás que sou teu Pai Ou me esquecerás Senhor, eu confio em Ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver Tua fé Quando os Teus melhores amigos Te abandonar Será que você vai lembrar Que você serve um Deus Que é o Teu melhor amigo Mas se você chorar E a lavachera É nos braços Dele Que você vai descansar Lembrarás Daquelas promessas antigas Que eu Te fiz Mas Senhor É impossível É só clamar É só clamar a Ele É só clamar a Ele Você vai lembrar das promessas Porque Deus vai começar A realizar Uma por uma na Tua vida Então diga Senhor Nós confiamos em Ti Faça assim com a Tua mão Faça assim com a Tua mão Se você não tem confiado em Papai Se você não tem confiado em Papai Aprende a confiar Na hora certa Na hora certa Ele vai aparecer na Tua história Na hora certa Ele vai realizar o prometido Aleluia Pai Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Oh Pai, eu confiarei A Tua igreja confia Os Teus filhos acreditam em Ti Oh Pai, eu confiarei Oh Pai, eu confiarei Oh Pai, eu confiarei Eu confiarei Oh Pai, eu confiarei Oh Pai, eu confiarei Pai, eu confio, eu confio A tua igreja confia, a tua igreja confia Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei em tuas promessas Ele não vai desistir Ele não esquece jamais do prometido É só confiar e acreditar nele Deus abençoe Olha, coisa linda Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Jesus merece ser aplaudido Oh, coisa linda Meu Deus, Deus dá um dom maravilhoso, não é, irmãos? Que bom é cantar com o dom e com a graça do Espírito Santo de Deus Levante a mão nessa noite e diga Pai, eu confiarei Você quer um grande motivo pra confiar, meu amado? É só lembrar que o Espírito de Deus mora dentro de você Ele prometeu que não nos deixariam sós Não nos deixariam órfãos Mas enviaria o Espírito Santo, o Consolador O outro da parte do Pai Quantos tem o outro? Quantos tem o outro? Aquele da mesma espécie Levanta a mão e diga Pai, eu tenho Eu confiarei A tua promessa é fiel Quem prometeu É fiel para cumprir Oh, glória a Deus Aleluia Eu quero nessa noite, com muita alegria Nós vamos apresentar aqui E já anunciar para estar preparado Para apresentar o louvor ao Senhor Setor 6 Depois da apresentação Será o setor 6 O setor 7 O setor 9 E o setor de número 10 Aí mesmo onde você está Por gentileza Eu gostaria De pedir o setor 6 Representado Pastoreado ali Pelo pastor Jeremias Jeremias Como diz o nosso presidente Pastor Jeremias E também Por favor, meu pastor Você pode, por gentileza Car de pé Eu te agradeço Pela amabilidade Setor 6 Onde está o setor 6? Pode levantar dizendo Glória Amém, meus amados? Glória a Jesus O pastor Jeremias Está ali no setor 6 E nos dá esse apoio E a alegria Tê-lo aqui conosco Ali no setor 6 Também está O secretário Pastor Jorge Cadê o secretário? Por gentileza Maravilha Que Deus te abençoe, meu querido Também o setor Setor Novo Amazonas Que é o setor hospedeiro Pastor Elias Longo E o secretário É o pastor Gesso Eu queria que o setor 7 Por favor, por gentileza Todos vocês que estão aqui Fiquem de pé assim Dando glória Naquela atmosfera pentecostal Está chegando mais gente Aí você que está sentado Pode dar glória também Louvado seja o nome do Senhor Setor 9 Boa Vista Pastoreada pelo pastor Juliano E ali o evangelista Hugo Que é o secretário de missão Onde está o setor 9? Setor 9 Evangelista Hugo Cadê ele? Está Evangelista Hugo Evangelista Hugo Não, está ali Está ali Está ali Dando sinal ali Está aí o setor Glória a Deus Deus te abençoe Setor de número 13 Eldorado Pastor Wilson Reis E o secretário Vanderlei Pastor Wilson Reis Está aqui Muito obrigado Meu querido amigo E onde está o secretário? Glória a Jesus Setor 13 está ali Pode dizer glória? Aleluia Setor 14 Campo Novo Pastor Rogério E o pastor Emerson Amaral Secretário ali do setor Já chegou o pastor Emerson? Setor 14 Pode dar glória Dizer aleluia Que benção Glória a Jesus Deus abençoe Temos aí esse número Que está participando E o setor 20 Taco Aral Bosque Pastor João Medina Nos comunicou Enviou um representante Que está aqui Perdão o nome Jailton Pastor Jailton Está representando Nessa feita O pastor do setor 20 E onde está o setor Taco Aral Bosque? Por gentileza Onde estão? Pode levantar o braço Amém? Glória Pode dar glória aí Setor 20 Amém? Glória a Jesus É uma alegria O secretário ali É o pastor Elias E o Tiago Eu quero agradecer Já de primeiro momento E não no nosso pastor presidente Não é todos os secretários E pastores e supervisores Pastor setor 10 Setor 10 já está aí? Santo Amaro? Setor 10 já chegou? Chegou? Chegou o setor 10 Fique de pé por favor Setor 10 Setor 10 Também o pastor Francisco Não chegou ainda O secretário do setor 10 É o nosso querido evangelista Albânia Está? Ainda não chegou Mas vamos dizer para eles também Glória Glória a Jesus Nós vamos falar o nome dos demais E aí sim nós procederemos Me dando um sois bem-vindos Quero também louvar a Deus E ter a alegria de estar aqui conosco Nesta noite Fazendo Eu não diria assim apresentando Mas diria fazendo notório Manifesto Externando A grande satisfação do nosso coração Não é? De estar aqui conosco Nosso primeiro vice-presidente Pastor Ivaldo Leões Sei que muito bem conhecido por todos Bem como o pastor Nunes Nosso segundo vice-presidente Pastor Nunes Está ali Já está ali com o instrumento A ferramenta na mão Glória a Jesus Segundo vice-presidente E também Junto com o nosso primeiro vice-presidente A missionária Eliane Que é a nossa coordenadora geral Da UFADECAMP Sempre tem dado um apoio Esse trabalho de missão Por favor, meu Eliane Glória a Deus Está ali conosco É uma alegria Acompanhando o seu esposo E dando essa colaboração Também aqui no nosso Pré-congresso de missões E está conosco também Tem mais alguém Pastor O senhor Pastor Nunes Pastor Nunes Quem é? Eliseu Félix Músico abençoado Que está ali fazendo uma dupla poderosa E o nosso copastor Também o nosso copastor Ali da central Mais uma vez Pastor Paulo Junto com a sua indigna esposa E suas filhas Fique de pé por favor Minhas amadas Que fazem parte da nossa diretoria E nós estamos aguardando os demais Mas nós estamos fazendo menção desses Que aqui estão Podem sentar Deus abençoe Muito alegre também Missionária Joselma Meneghel Mulher de Deus Que tem sido uma bênção também No departamento de missões Parceira Nos ajudado muito Não é? Orando Intercedendo E também Contribuindo E incentivando o povo Que ali com ela está O trabalho que ela exerce Para contribuir também Com a obra missionária Seu esposo também Júlio Tem sido um parceiro e tanto Nas impressões aí Desse trabalho Tem sido assim Um grande ajudador Estou muito feliz Com vocês aqui Agradecer uma vez mais Pela presença do cantor Júnior Lima Que Uma bênção Está brilhantando Nos abençoando aqui Nessa noite também Missionária Bete Félix Diz que viria e veio mesmo Deus te abençoe Você é muito bem-vindo Evangelista Moisés Está ali também Esse jovem Por favor Me dá o nome dele Hã? Gabriel Da família da missionária Joselma Deus abençoe vocês E meus amados Todos aqueles pastores Que estão aqui conosco Da série Pastor Moisés Pastor Moisés Pastor Moisés Está aqui Deus abençoe Missionário Paulo e missionária Nara Fique de pé Para quem não sabe Eu creio que você já tem visto O rostinho deles São os nossos missionários Em Santa Cruz Em Santa Cruz de la Sierra Na Bolívia Em junho nós estamos levando Uma grande caravana Para lá Para celebrar 25 anos De missões Ali em La Bolívia Para la glória Del Senhor Jesus Cristo Alabado seja a Deus Um prazer Uma alegria Ter vocês conosco aqui Convidado nosso Para estar aqui Nos abrilhantando Nesse trabalho Vindo de Curitiba Paraná O cantor Messias Este é o Messias Esperado Para o Congresso De Missões E é uma alegria Deus te abençoe Ele está aqui conosco Meus amados E queridos irmãos Todos os nossos amados Eu vi ali também O pastor Pastor Darcy Também com a sua esposa Eu vi ali Deus te abençoe Muito obrigado Meu amado É uma alegria Ter vocês conosco Todos vocês Que estamos honrando Nesta noite A festa é para Jesus Ele está sendo louvado A equipe da Semademos Uma equipe extraordinária Tem tanto nos ajudado Todos os secretários de missões Fique de pé por favor Todos os secretários de missões Ou secretários de missões De pé por gentileza Se é secretário de missão Você pode amavelmente Ficar de pé Amém Vamos aplaudir o Senhor Por a vida desses amados Que tem nos honrado E nos abençoado Tanto no trabalho Aí quero também fazer menção Da missionária Margarete Missionária Margarete Junto com a missionária Beth Que são as responsáveis Para o departamento Espósito de obreiros Margarete por favor De pé Fica de pé Você é louro Não dá para ver Porque está apresentada Amém Deus abençoe Vamos dizer Sois bem-vindos Em nome de Jesus Sois bem-vindos Em nome de Jesus Aleluia Vamos louvar o Senhor Com o setor 6, 7, 9 E o setor 10 Adorando ao Senhor Vale de ossos secos Vamos adorar o Senhor Em nome de Jesus Amém Adoremos ao Senhor O setor Vamos fazer o louvor Por região Oh glória Esta é uma noite de salvação Esta é uma noite de libertação Porque onde Jesus está A festa é completa Quem crê pode dizer glória a Deus Eu creio que os céus estão abertos Nesta noite Os céus estão abertos A glória do Senhor Ela está sendo liberada E será ainda mais Liberada em nosso meio Em nome de Jesus Setor 6 Setor 7 Setor 9 E o setor de número 10 Estão adorando Estão sugerindo Para que uma parte fique aqui A outra vai ficando pelo corredor Aí nos locais mais próximos E nós vamos adorar a Deus Amém meus amados Para que as reagentes possam sinalizar vocês Então acomodem aqui Podem acomodar aqui Mais à frente Ou até mesmo no corredor É o povo de Deus fazendo a festa Para que o nome de Jesus Seja glorificado Após esse louvor Nós vamos passar aquele vídeo Da África Alain e Marcelo Nós vamos passar o vídeo Da África O missionário Benjamin Ele tem uma fala Para fazer para a igreja E para o nosso mundigno Pastor presidente Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O Senhor Glória a Deus Glória a Deus Amém. 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 Aleluia. Eu quero esse momento convidar a igreja. Ficar de pé em nome de Jesus. Toda a igreja de pé, nós temos a grata satisfação, a honra e a alegria de estar realizando esse pré-congresso de missão, porque Deus deu uma visão. E o nosso muito digno e honroso, amado pastor, obedeceu essa visão celestial. No ano de 1991, quando aqui chegava, sem perca de tempo, já implantou a Secretaria de Missões. E hoje são mais de 100 famílias missionárias que são mantidas, abraçadas e que têm feito um lindo trabalho. Ainda no ano passado, demos um relatório de quase mil almas descendo as águas batismais através do investimento missionário que o nosso pastor tem orientado a igreja a fazer. Então, nós temos muita alegria em realizar um evento como esse, com a presença do nosso muito digno pastor-presidente, a quem eu passo de direito à direção desse trabalho. A paz para todos. Amém? Quem está feliz? Continua feliz. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Agradeço ao pastor a confiança de nós darmos sequência. Mas nós nos sentimos mais confortáveis assim agora, porque nós estamos seguindo a orientação do nosso líder maior, o nosso pastor-presidente. Meus amados, eu tenho alegria de apresentar para vocês nessa noite. Eu gostaria da atenção, porque agora é a hora da tela crente. Nós vamos ouvir um pouquinho de um relato de um missionário nosso, Benjamin. Irmãos, é interessante entender o contexto. O Benjamin, ele é adotado pela nossa igreja e ele foi gerado, não é? É um fruto do trabalho do nosso missionário Roberto, que está há 25 anos na África. E ele evangelizou o Benjamin, ganhou para o Senhor, discipulou, preparou o Benjamin. Hoje ele é um obreiro e missionário também da nossa casa. É um neto já aí das missões aqui de Campo Grande. E ele vai trazer a saudação de agradecimento e também mostrar um pouco de um novo trabalho que nós estamos ali com ele, não é? Sendo feito na África. Assista, por favor, é muito rápido esse vídeo. Após esse vídeo, estará louvando ao Senhor os setores 13, 14 e o setor de número 20. 13, 14 e 20. Adorando a Deus após o vídeo. Saúde aos irmãos da igreja, nosso amado pastor Antônio Dionísio, nosso pastor presidente, o apóstolo Senhor Jesus. Sou o vosso funcionário, o pastor Benjamin Chalimera, aqui no país de Malau, aqui na África. Hoje é domingo, muito cedo, estão preparados para ir à igreja. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Antônio Dionísio. Pela chamada, pela visão, visão missionária, através da sua vida. Estamos havendo muitas almas serem alcançadas para Jesus. E eu quero agradecer por causa do sustento mensal que eu recebo. E através do nosso pastor presidente, que assinou, que o pastor Benjamin Chalimera seja um dos missionários. Muito obrigado por esse privilégio que eu recebi. E eu quero agradecer à igreja, todos os contribuintes que contribuem nas missões. Que Deus continue abençoando vocês. E eu quero agradecer também pela vida do nosso pastor Vanderlei Arrauj, nosso pastor diretor de missões. Que sempre está muito preocupado com os missionários. Mensalmente mandando o sustento. Sempre mandando as palavras que nos forfita aqui no campo missionário. Eu quero agradecer por causa da sua vida, da sua família. Agradecer também a todos os irmãos que trabalham na seção de missões. Todos os secretários de missões. Todas as igrejas, nossas igrejas. Que sempre trabalham. Saúde aos irmãos da igreja. Nosso amado pastor Antônio de Luís. Nosso pastor presidente. O amado do Senhor Jesus. Sou o pastor funcionário. Pastor Benjamin Chalimera. Irmãos, vai passar algumas fotos. Exatamente. Essas fotos que está passando agora é o missionário Benjamin. Isso são sementes. Pode ir passando, tá, meu querido? São sementes. São na igreja. Foram distribuídos uma certa quantia com a oferta que ele teve aqui a última vez. Ele arrecadou. Os pastores abriram espaço. Pregou. Abençoou ele com oferta. Eles compraram sementes. E distribuiu na igreja aquela quantidade de sementes. E colocou para o pessoal um compromisso. Eles tinham que pagar essa semente de volta. Porque eles iam cultivar. Então, eles começaram a plantar. Uma área grande. E aí, plantaram milho. E adubaram. O recurso que nós temos enviado para eles e os parceiros. Tem dado para ele comprar sementes. Olha o vídeo. Comprar a semente e plantar. Nós não queremos simplesmente mandar brinquedinhos. Para aglomerar pessoas na África. E fazer foto para dar sensacionalismo. A propósito do pastor Antônio Dionísio. É um evangelho sério. E uma missão séria. Então, é um projeto sustentável. A gente planta dessa forma aqui. E se dá para ouvir o áudio. Olha só. Olha só. É dessa forma que nós plantamos. Tudo manual. Outro cava. Outro atrás vem e laça a semente. Então, é dessa forma aí. Que Deus abençoe. Ele está explicando e agradecendo. E mostrando que o dinheiro que ele ganha é investido lá na obra. É um irmão cavando ali. O outro vem jogando a semente. O outro com o pé vem tampando. É um trabalho todo manual. Não tem máquina. Mas o resultado, meus irmãos. É que ele empregou tudo nisso. É um trabalho com um projeto sustentável. Eles plantam. Eles colhem. Depois eles vendem. Não é? E é interessante que o dízimo que eles dão. Eles dão no dízimo da semente. Para plantar outra vez. Colher novamente. E assim eles podem comer, vender e adquirir mais recursos. Era uma semente. Aí ele vai e acompanha passo a passo e mostra a foto. As espigas enormes de milho. Ele está louvando a Deus que foram espigas grandes, viçosas. Isso quer dizer comida na mesa do povo. Não é? E recurso financeiro para eles. Levar brinquedos. Dar brinquedo na África. Aglomerar pessoas. Isso é fácil. Agora a visão, como eu disse o nosso pastor presidente. É uma visão de sustentabilidade. É uma visão séria. É recurso e uma nova vida para eles. Eu queria que você aplaudisse ao senhor por esse trabalho. Sua oferta. Sua ajuda. O missionário disse. Está chegando na nossa mesa. Está chegando na nossa casa. E eles estão sendo abraçados. Estão sendo amparados. Estão felizes. E mandam sempre agradecimentos e fotos e vídeos. Que estão disponíveis nas redes sociais da Semadems. E também no site da nossa igreja. Vale a pena investir em missões. Vamos repetir a máxima que o nosso pastor tem nos dito. E tem nos ensinado. Somos missões. No três, todos nós vamos dizer. Somos missões. Um, dois, três e? Somos missões. Para o ensaio ficou joia. Mas vamos fazer isso melhor. Um, dois, três. Somos missões. Aleluia. Então o setor 13, o setor 14 e o setor 20. Vai estar louvando a Deus. Quero registrar aqui também a alegria. O nosso deputado federal. Muito digno deputado federal. Militante, autêntico. Forte, veemente. Quem não viu. Não é aí na televisão. Durante toda a sessão de semana passada. Deus assim também até honrou tremendamente. Presidindo uma das sessões ali. Fiquei muito feliz ao ver. Vi a resposta da oração. E o quanto Deus faz. Deputado Eliseu, por favor de pé. Eu queria que a igreja aplaudisse esse santo servo do Senhor. E que nos representa a altura. Em um dos púlpitos mais difíceis para se pregar. É uma alegria, uma honra. Também está acompanhando ele. A sua esposa muito digna. A Juliane. Chaia, que Deus te abençoe. E a família, a congregação inteira. Não é, Eliseu? Está a Clarice. Está ali também a Cecília. E a nossa muito digna missionária. A missionária Elizabeth. Claro, acompanhando o pastor. Por favor, missionária Elizabeth. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. E são muito bem-vindos. É uma honra ter vocês nos abrilhantando nesse congresso. Vocês que tanto nos inspiram e que tanto nos abençoam. Depois do louvor aqui do conjunto, é com muita alegria. E eu tenho certeza que todos os nossos amados estão esperando por isso. Nós vamos ouvir com alegria uma palavra, uma saudação, enfim, do nosso deputado Eliseu Dionísio. Com muita alegria. Obrigado. 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 Aleluia, meus amados Nós podemos trabalhar na logística, não é? De repente o regente pode vir daqui E os irmãos aí em pé no local onde estão No corredor, podem estar Para nós ganharmos tempo e ficar mais fácil Porque realmente não vai caber todos aqui Mas eu queria que você aplaudisse Jesus por esse apoio Não é? Por essa presença, por esse envolvimento Dos irmãos com missões Se puder o regente estar aqui à frente E os amados aí mesmo no corredor vão ficando em pé Nas laterais, já vamos louvando Os irmãos podem estar fazendo Ficando aqui no ângulo, né? Meia lua Para que assim possam acompanhar o movimento Ou a instrução do regente Está o regente? A minha regente está ali Glória a Jesus por isso Deus seja louvado Des poes sido louvado Também meia lua A minha regente está ali E a essa caminha deеро Edomina Se quiser comparar o mundo E a sua Raixa Ou a distante Ou a Almira Oh Amém. 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 Meus olhos vêm olhar Como um sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Neste lugar Fazer menção também do nosso pastor Emerson O gestor, que está aqui conosco A alegria, a esposa também está Pode cair de pé, por favor, meu amado Vamos dizer, és bem-vindo em nome de Jesus És bem-vindo em nome de Jesus Uma alegria ter toda a nossa diretoria conosco aqui Nos apoiando, nos incentivando Com muita alegria, nosso muito digno deputado federal Eliseu Dionísio Nos dando uma palavra em nome de Jesus Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Quem está feliz? Dá uma glória a Deus aí Está feliz mesmo? Como é bom servir a Deus Enquanto todo mundo em crise Enquanto todo mundo com um monte de problema A igreja segue crescendo E eu fico feliz de poder participar Da Assembleia de Deus Missões E estar hoje aqui Neste pré-congresso de missões Eu quero, de antemão Agradecer a Deus Essa oportunidade de estar aqui E agradecer a cada um dos nossos irmãos Pastores Que ao longo da semana passada Nos deram Nos mandaram mensagem Textos e orações E ligação E de alguma forma Entraram em contrato E nos deram o apoio Eu quero agradecer aqui de púlpito Eu tenho Não tenho dúvida Que se o projeto da igreja tem crescido É porque nós temos Irmãos e irmãs Homens e mulheres de Deus Joelhos anônimos Que tem sustentado essa igreja E eu faço parte desse projeto E eu louvo a Deus Por cada um dos nossos irmãos Eu quero aqui de púlpito Agradecer a cada um dos nossos irmãos Por todas as orações Por tudo que tem feito Não só por mim Mas pela minha família E principalmente Pelo trabalho Aqui em Campo Grande Amém? Quero externar a minha alegria De estar aqui mais uma vez Com o nosso pastor Pastor Elias Longo Catia Cida Com o meu irmão mais velho Juninho Está por ali Eu tinha visto ele ali A Jojo Adri, o Dieguinho Toda essa família Que eu tenho como família Eu já falei isso aqui várias vezes Dizer da minha alegria De estar participando Desse pré-congresso Parabenizar Pastor Valdirã Sei que o senhor Se o pai é o O grande pensador Do projeto O senhor é o O operador O executor Desse projeto Não é fácil Nós sabemos que É difícil manter Faça um teste Pegue um filho seu E mande pra São Paulo Estudar lá Aí você vai ver O custo que é Agora você imagina Sem famílias Você mandar Não é pra São Paulo Não é pra outro lado do mundo Pra poder pregar A palavra do senhor Além das dificuldades financeiras Nós temos as nossas Adversidades espirituals E mesmo assim A igreja continua crescendo Glória a Deus Eu louvo a Deus por isso Glória a Deus Que não tem nada Que vai parar esse projeto Glória a Deus Tem muita gente que fala Ah Liseu Mas aí a igreja Eu ouço tanta coisa Talvez porque a gente Tá num projeto político E aí eu ouço tanta coisa Às vezes o pessoal Quer cutucar o chefe E falar assim Ah mas a igreja Tá assim assim Eu falei Irmão é porque Você não tá indo lá Se você tivesse indo lá Você ia ver O quanto que a igreja Tem crescido Deus tem operado Nós acabamos de chegar Dois finais O final de semana passada Enquanto o mundo inteiro Tava parando O Brasil inteiro Tava parando Pra assistir A presidente Dilma Ser Impitimada Lá no Congresso Nacional A igreja de Campo Grande Estava no interior De Mato Grosso do Sul Levando E povoando o céu Duzentas e sessenta e cinco almas Três dias Dá glória a Deus Hein irmão A caravana da família Cumpriu o seu propósito O propósito da igreja Nós passamos em Nova Alvorada do Sul Em Rio Brilhante Fechamos em Ponta Porã Foram almas rendidas Hoje Já na quinta edição Nós já temos Trezentas e sessenta e cinco almas Que aceitaram Jesus Esse ano Vale a pena servir a Deus Sim ou não? Mas não é fácil Tem gente que fala assim Ah eu aceitei Jesus Meu pai conta a história da minha irmã Da Kézia A Kézia fala assim Pai eu não vou jejuar não Toda vez que eu começo a jejuar Os problemas começam a aparecer Dá tudo errado Se eu começo a jejuar hoje Amanhã O pequeno fica passando mal O Marcos passa mal Acontece alguma coisa Furo o pneu do carro Rouba o carro Acontece tanta coisa Sabe por quê? Porque na minha Bíblia Eu já li ela algumas vezes Eu nunca achei assim Aceitou Jesus Vai estar tudo bem Tem gente que aceita Jesus E acha que Deus é mágico Ele esqueceu de ver que Deus é o oleiro O mágico desce Faz assim Plim E resolveu O oleiro pega Desce na olaria E fala Tem uma fissurinha aqui Deixou consertar É assim que a gente serve a Deus E é por isso que a gente serve a Deus É porque no meio de tantos problemas Nós não temos medo de passar o problema Porque aquele que está conosco Nos garante a vitória Eu louvo a Deus Eu quero deixar para a igreja aqui Um versículo que eu acredito que ele é O sentimento desse projeto Que é Marcos 16, 15 e 16 Que diz E disse-lhe Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Você tem a esperança De que algum amigo seu De algum parente seu De o seu vizinho ser condenado Sim ou não? Então prega o evangelho para ele Fale do amor de Deus É a única maneira De a gente poder resgatar as almas Eu tenho visto Que existe uma sede tão grande Do evangelho Existe uma sede tão grande Do amor de Deus Da palavra de Deus Nós temos o programa Mais Família Que acontece das nove à meia-noite Todos os dias E nós temos recebido inúmeros testemunhos De pessoas que chegaram em casa Eu me lembro que nós não tínhamos ainda Ido para a igreja Nós estávamos fazendo lá ainda No estúdio da rádio E eu recebi uma ligação de uma irmã A ligação foi da irmã Que o esposo dela Aconteceu um fato Eu quero que ela pegue esse testemunho E coloque no jornal É uma questão que ela tem que O esposo dela tem que querer se expor Mas ela chegou em casa Um dia E estava escutando Ela chegou em casa Um dia Um pouco mais tarde E ela ouviu o programa Mais Família E o esposo sentado no canto chorando E ela sentou do lado dele E começou a perguntar O que é que estava acontecendo E ele pegou e apontou Ele já tinha preparado tudinho Para se suicidar Ele não conseguiu Ele começou a ouvir a palavra do Senhor E algo constrangeu ele Ele não conseguiu executar Isso é Deus Isso é o amor de Deus Isso é o Espírito Santo Fazendo a mudança Hoje nós temos missionários Em lugares Na Europa Que tem sido Verdadeiros campos de batalha Os irmãos têm acompanhado São nações que ao invés De abrir os braços De falar assim Venham refugiados Não Eles constroem muros E falam aqui Aqui vocês não são bem vindos Eles compram ônibus Para poder passar de um país a outro Para que não fique naquele país Esse é o real momento Que nós estamos vivendo E o que o mundo está precisando Hoje é do amor de Deus E só quem tem é você Eu e você Para pregar Para falar desse amor de Deus Vamos fazer o nosso papel Na nossa escola Na nossa faculdade No nosso trabalho Na nossa rua Onde nós estivermos Nós podemos ser o missionário Não é simplesmente Estar aqui na igreja E falar assim Não, eu faço parte Eu contribuo com a missão Isso é uma bênção Se você não pode ir Contribua Para que o trabalho Possa continuar sendo sustentado Agora você também pode fazer a diferença Ser o missionário No seu campo de trabalho Na sua faculdade Na sua escola Ei, você trabalha onde? Ah, eu trabalho numa escola Lá não pode falar Pode sim Chega lá no momento Dos professores Lá você entra na sala Fala do amor de Deus Você procura aquela criança Que está, aquele adolescente Que está meio de cabisbaixo O que ele não tem em casa Jesus pode levar ele Você sabe disso Nós podemos fazer isso Essa é a nossa palavra Essa noite Peço a oração da igreja Em nosso favor O desafio da caravana Da família Que é um trabalho Também missionário Dessa igreja Continua Nós vamos agora Fazer mais três eventos Eu não vou falar As cidades Porque eu vou furar aqui Mas eu sei que uma delas É Nova Andradina Bataguaçu Nova Andradina E Angélica Pronto Acertei Nova Andradina Bataguaçu E Angélica Peço a oração da igreja Que nós possamos voltar Dessa caravana Com a rede Com a rede cheia de peixe E que nós possamos trazer Povoar o céu Envergonhar o diabo E que a igreja possa continuar Cumprindo seu papel Amém? Eu agradeço a oportunidade Em nome do Senhor Jesus Nós somos muito gratos Sabemos da concorrida agenda Que o nosso deputado tem E ainda assim Primar Priorizar Para estar aqui É uma alegria muito grande Para nós ouvi-lo E ver o que Deus tem feito Nele E através dele Assim eu queria que você Aplaudisse Jesus Bem forte Pela vida do nosso Missionário Que está aí No cenário nacional Ali em Brasília Queridos Nós estamos aqui Em um pré-congresso De missões Nós viemos com o coração aberto Para adorar o Deus das nações Para adorar o Deus Que amou o mundo E quando a Bíblia diz Que Deus amou o mundo Então nós entendemos Que Deus amou todos os continentes Esse é um momento especial O nosso primeiro vice-presidente Pastor Ivaldo Ele vai estar fazendo uma fala Nós estamos já Nos avizinhando Para ouvir a palavra de Deus Através do nosso pastor presidente Pastor Antônio Dioniso Antes Pastor Ivaldo vai estar fazendo Esse momento de ofertório E o nosso segundo vice-presidente Pastor Nunes Vai estar ali adorando Ali com Instrumental Com os nossos amados Após a palavra do pastor Ivaldo Nós então praticaremos o ato No qual nós seremos motivados Através da palavra Que Deus colocou no coração dele Para nos trazer Pastor Ivaldo Meus irmãos Mais uma vez Eu cumprimento a todos Com a paz do Senhor Eu pra mim Este momento De uma festa como esta É um momento lindo da festa Quando todos nós Podemos Falar com nossos atos Ou com nosso ato De contribuir Que nós estamos felizes Que nós estamos contentes Com tudo que está acontecendo Como disse aqui Pastor Valdirã A visão que Deus deu ao pastor Dioniso Há 25 anos atrás Irmãos Se pegar um relatório Eu não sei se a Secretaria de Missões Tem esse relatório Pegar o relatório Desde quando começou a secretaria Na gestão do pastor Dionísio Que essa ideia dele Esse sonho é dele Que a igreja abraçou Ministério abraçou Quantas mil almas Já foram evangelizadas É muita gente É muita gente Ouvi aqui várias vezes Eliseu Dionísio Nosso deputado Falar Esvaziar o inferno E povoar o céu Com muitas almas Isso é verdade A igreja Ela existe Para isso Povoar o céu E agora irmãos Este momento Capítulo Segunda Coríntios Segunda Coríntios 8.1 Diz assim Também irmãos Vos fazemos conhecer A graça De Deus Que foi dada Às igrejas Na Macedônia A Bíblia diz Que a contribuição Não é um peso Mas uma graça E graça É um dom imerecido O versículo que acabei de ler Também irmãos Vos fazemos conhecer A graça De Deus Que foi dada Às igrejas Na Macedônia A contribuição Não é apenas Algo que oferecemos A Deus Não é Apenas Algo que oferecemos A Deus Mas sobretudo Um favor Que Deus Concede a nós Primeiro Deus nos dá Depois Ele pede Ele nunca Vai pedir Para você O que você Ainda não tem Ele não deu Ele não vai pedir E se o Espírito Santo Colocar no seu coração Dá dez mil reais É porque Deus já te deu Condição De dar dez mil reais Dias atrás Teve um trabalho Na sede Na central E teve um irmão Que falou Quero dez pessoas aqui Ou cinco De dez mil reais Eu fiquei observando Falei Será que vem? Não é que eu estava duvidando Eu falei O Espírito Santo Ainda convence Dessa forma? De repente Veio as pessoas Que Ele chamou Agora na escola bíblica Teve um irmão Que falou assim Eu quero Quarenta Quarenta De quinhentos reais E foi quarenta Teve um dia Que a missionária Joselma Pregou lá na sede No culto de missões E falou O Senhor está mandando Tantas pessoas Vem aqui Darem tanto E foi Isso é obra Do Espírito Santo Isso é coração Generoso Um coração Que tem o Espírito Santo De Deus Tem que ser generoso Não tem como Se o Espírito Santo De Deus Entrou no coração Esse coração Se tornou generoso E amante Da obra de Deus Uma forma De provarmos O nosso amor Pela obra de Deus É contribuindo E principalmente Por esta causa Nobre Eu vou repetir Consciente Causa Nobre Missões É um privilégio É um privilégio Poder contribuir Deus nos dá O privilégio De sermos Parceiros No projeto Da evangelização Evangelizar o mundo E assistirmos E assistirmos Os santos Quando nós Contribuímos Nós Como diz aqui O Eliseu Dionísio Povoamos os céus Povoamos os céus Eu quero encerrar aqui Dizendo o seguinte Não é por muito falar Que você Vou se convencer O Espírito Santo É aquele que convence Eu quero dizer assim Gratidão Sinta-se Grato Sinta-se Grato Pastorei A pedido Pastor Dionísio Uma cidade Por quatro anos E um dia Um homem Que vivia naquela cidade Itapuando Oeste Pastor Dionísio E tinha um homem Bêbado Naquela cidade Vivia com os pés Inchados E tanto beber Mendigo Cabeludo Unha grande Mal cheiroso E ele pedia comida Sempre E a capazilha dele Pedi comida Aí eu falei Eliane Você tem estômago Vai aguentar esse homem Comer com a gente Ou almoçar com a gente Na mesa Diz se tenho Falei Então eu vou convidar ele Ele vai almoçar com a gente Na mesa hoje Ele chegou lá no portão Pedindo comida Falei Meu amigo Entra aí A mesa já estava posta Senta aqui Ele começou a chorar Falou Eu não sou digno De sentar nessa mesa Falei Tu vai sentar hoje Com a gente E vai almoçar com a gente Ele começou a chorar Ele falou Pastor Ivaldo Eu não lembro bem Mas já passa de 15 anos Que eu não sento mais Numa mesa Com uma família Para fazer uma refeição E chorou Sentou E almoçou E sei por quantas vezes Chorando Dizia Obrigado 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 Eu me senti gente hoje Agora o que mais me chamou a atenção Foi a gratidão desse homem Passaram-se 4 anos Convidaram a gente para ir lá Já morava em Campo Grande Para ir nessa cidade Para pregar E eu fui Fui com a Eliane Nós chegamos Era meio dia e tal Estavam almoçando E quando eles viram a gente chegando Devido ao amor e a saudade Todo mundo deixou cozinha Deixou prato Deixou comida na mesa E correram A Eliane A Eliane que não deixou exagerar Em nenhuma palavra sequer Fizeram uma fila indiana Todo mundo veio abraçar Eu, Eliane Eu, Eliane O último da fila Era aquele homem Com boquê de rosas na mão Chorando Dizendo Agora sou crente também Agora sou salvo também Pastor Ivaldo Me abraçou Me beijou E olhou para a Eliane Falou Eu nunca esqueci Do que vocês fizeram por mim Se eu pudesse Eu compraria um presente caro Para agradecer vocês Pelo que vocês fizeram por mim Mas eu não posso Isso aqui eu pude fazer Está aqui E nós choramos De ver a gratidão Daquele homem Aquele homem Irmãos Tudo que ele podia fazer Era naquele Aquele boquê de rosas Para a Eliane Agora eu pergunto para você Para encerrar minha participação O que você pode fazer Pelo teu Deus Pela obra dele Por gratidão Pelo que ele tem feito Por você Vamos ficar em pé O que que Deus tem feito Por você E antes de orar Eu quero Repetir o que eu disse aqui Presta atenção aqui Se você pode dar Dez mil reais Não dê só cinco mil reais Tem igrejas por aí Se um daqueles pastores Vem aqui Com essa multidão aqui Ele tira Duzentos mil reais Trezentos mil reais O pastor Dionísio Fala Eu não sou bom nisso O pastor fala Mas eu louvo a Deus Como Deus tem honrado O ministério do pastor Dionísio Não tem deixado Falta nada E quando o pastor Dionísio Manda um obreiro Ei Ele manda esse missionário Sabendo que Deus Vai tocar no seu coração E vai ajudar na obra Tem muitas igrejas No Brasil principalmente Quem não reduziu A ajuda dos missionários De trinta a cinquenta por cento Já trouxe vários deles de volta E eu louvo a Deus Aqui em Campo Grande Deus tem honrado o pastor Dionísio Tem honrado esse ministério Tem honrado o trabalho Secretaria de Missões Também o pastor Waldir A sua equipe Nunca Nunca baixou um centavo Da ajuda deles E não precisou trazer nenhum de volta E não vai precisar Quem pode levantar a mão Para confirmar isso E de grita aí E não vai precisar Porque nós vamos ajudar E hoje é dia Pastor Waldir Meus amados Vai passar as salvas Tem as três maquininhas A direita e a esquerda do templo No meio Pode levantar Vocês estão com a maquininha Os irmãos podem sinalizar Eles estão aí Você pode dividir até em quatro vezes Você pode conversar com ele Depende do valor A possibilidade de dividir até em mais vezes E Deus será glorificado Amém? Pastor Rivaldo vai orar Abençoando nessa noite Sua vida E o pastor Nunes vai estar Adorando ao Senhor Levanta a sua mão comigo Todos os gratos Todos os que sabem Que tem é de Deus Você apenas cuida Do que é de Deus Apenas mora o domo Daquilo que não é zéu Aleluia E hoje Deus precisa Que você retorne Alguma coisa disso pra Ele E Ele não vai pedir Para aqueles que não é dele Ele não vai pedir Para aqueles que não é filho dele Ele não vai pedir Para aqueles que não amam A sua obra Ele está pedindo pra você Porque Ele te conhece Eterno Deus Faz-nos sentirmos gratos Faz-nos sentirmos privilegiado Privilegiado Em ser teu parceiro Parceiro da tua obra Aqui na terra Assim como Eliseu Dionísio Senhor Tem investido tanto E o retorno está vindo Só este ano Temos quase 400 decisões Na obra missionária Do ano passado Quase mil Foram batizados Foram batizados Nas águas Nós te louvamos Por sermos teu parceiro Por sermos teu parceiro Parceiro da obra Contribua com alegria Em nome de Jesus Seja abençoado Amém Contribua com alegria Amém 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 Se inscreva. 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 A coroa Troca Se alguém vai trocar, levante a mão direita e adore a Deus Eu sinto ele aqui essa noite Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Deixa eu falar um pouquinho dele Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e mais Cansar o inimigo E a igreja canta Jeová Segura, 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 segura Dá uma catucadinha em quem está do teu lado Diga pra ele Eu posso profetizar sobre a tua vida hoje? Então olha bem no olho dele Diga pra ele assim Jeová Diga, diga Vai mudar A tua história Se alguém acredita, levante a mão e adora Quando Deus quer fazer Quando manda a mensagem Ele sempre resolve Pega o homem sem dentro O seu braço é capaz Agora você vai fazer uma pergunta pra quem está do teu lado Você vai dizer assim pra ele Dá uma catucadinha que eu diga pra ele assim Você já ouviu falar De um Deus que é tão grande Para no meu coração Seu braço é a ponte Na escuridão Vai Vem comigo banda, vem Você já ouviu falar De um Deus que os seus mistérios Por isso é que eu sirvo Esse meu Senhor Que tem todo o controle Em suas mãos Um braço de ferro Um punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim Virar começo Não houve conselho Ele decide O sol se esconde O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só um arquivo da sua memória Adora em pé Por estar e grite E não acredite Esse Deus existe E veio no Mato Grosso Hoje do Sul Pra te encher com a glória Dele Aleluia Uramachera Abacandara Assúria Deixa eu falar uma coisa Eu tenho motivo de sobra Pra adorar a Deus Eu tenho motivo de sobra Pra dizer que Deus não rejeita oração Deixa eu te contar rapidinho Uma coisa aqui Era uma vez Uma mulher de pele morena Da Assembleia de Deus Ela queria Dar mais um filho E Cumpriu-se os procedimentos Mas quando a criança nasceu O médico chegou com uma notícia Não muito boa E disse pra ela Mãe O seu filho pesa 1,60 kg E a possibilidade de viver É impossível Chegou pra essa mulher e disse Olha Não dá Pra viver Porque não foi formado Mas a gente Porque Achou a senhora Muito gente boa Vamos deixar na incubadora Pra ver se acontece Alguma coisa Mas eu me reuni Com a diretoria E estamos dizendo Não há possibilidade de vida Aquela mulher Aponta o dedo pra cima E disse assim Eu sei que o senhor Fez faculdade Eu sei que o senhor É entendido Mas pra mim Quem dá a última palavra É o médico dos médicos Final da história O menino de 1,60 kg Está aqui hoje E vai cantar Deus não rejeita A oração Oração É alimento Vai Nunca vi um justo Vou ficar no sol Eu tô sentindo a presença dele aqui Basta somente esperar Porque Deus Que coisa linda Aleluia Quando Ele estende a sua mão É a hora de vencer Então canta É Tá chorando o lobo Tá chorando o lobo Tá sofrendo Não, não, não Me dá mais um minutinho Me dá mais um minutinho Olha pra quem tá do teu lado Diga pra ele Só porque você veio Só porque você veio Um Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando correntes Tirando os espinhos Ordenou os anjos Pra lutar no teu lugar A porta escancarou Não tem demônio pra fechar Mas Ele é quem trabalha Pra que nele confia Caminha contigo Seja de noite ou de dia Levanta a mão lá em cima Que a vitória chegou Quem entendeu a letra Abre a boca e adore Vai, vai, vai Diga, 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 diga Como Quando a gente fica firme Nos pés do Senhor A gente passa pela prova Cantando o louvor O inimigo se levanta Jamais tem que cair Mas tem que cair Deus dá roda, hein? Deus dá roda, hein? Canta, vai! Eu vou seguir Ei, 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 ei Ei, ei, ei Eu vou levar Eu vou levar Eu vou, eu vou Eu vou levar Se espinhos Pra gente terminar Pra gente terminar Eu podia ter marcado Compromisso com muita gente hoje Eu podia ter vindo Só pra honrar o compromisso Com o pastor Valdirá E tem tanta gente bonita Tanta gente crente aqui Mas Infelizmente, irmão Não foi com você Que eu marquei o encontro Porque Nessa noite Feliz Nesse santo lugar Eu marquei Um encontro Seu amor Seu amor É real Seu amor Paz Eu marquei Um encontro Com Deus Levanta a mão e canta Canta, 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 canta Eu marquei Eu marquei Um encontro Um encontro Com Deus Deus Aqui Nesse santo lugar De oração De oração Aleluia Aleluia Seu amor É real Sua paz Eu marquei O que é isso, Messias? Eu marquei Eu marquei Olha o barulho De quem já se encontrou Escuta o som De quem já se encontrou Olha lá A lama xébrea Escuta o som De quem acabou de encontrar Passarinhos Passarinhos Bela flores Bela flores Bela flores São Ao Contre Estre Contre Paz Contre A Glorifique ao Senhor Jesus Ata Muita alegria O nosso pastor presidente ministrando a palavra de Deus Adore Aleluia, amém amados Glória a Deus Glória a Deus Sentadinho da Silva Meus amados, é bom que Eu gostaria de ouvi-lo mais Mais Você sabe o Messias? Messias Deus tem me dado tantas bênçãos Eu não sei, eu não posso reclamar Sou um agraciado de Deus Mas uma coisa que eu brigo sempre com ele É cantar, cara Tocar Quando eu vejo aqueles dois caras tocando ali Vocês aqui, eu fico feliz, feliz Eu lembro quando eu tinha lá Meus 18, 19 anos Que eu disse, eu vou aprender a tocar E o melhor professor naquela época disse para mim Procura outra coisa Imagina a frustração que eu carreguei durante muitos anos Mas Eu não desisto Amém, amados? Antes de louvar Através da palavra de Deus Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5 Serei rápido Eu quero ouvir ele novamente depois Eu quero dar aqui uma palavra para a igreja Pedindo a sua ajuda, a sua colaboração Eu viajei Há uns 15 dias atrás Passei 10 dias fora do país Fomos à Alemanha À Itália e Portugal E é difícil Pastor Ivaldo disse aqui Que muitos missionários voltaram E quando você chega ali Aleluia Eu louvo a Deus Pela vida daqueles filhos Do servo de Deus Que deixaram os seus afazeres aqui E deixaram tudo E para enfrentar Cultura Política E tudo diferente Mas tem uma situação difícil Que está me deixando inquieto Na Itália Nós tínhamos um templo Mais ou menos desse tamanho Aquele templo E um prédio Com várias salas Cozinha Restaurante Enfim, muito bonito E algum tempo atrás Aquele prédio pegou fogo E para nós instalarmos a igreja ali Fizemos várias modificações Inclusive o elevador foi tirado Enfim Um quarto O pastor Sérgio Foi morar em um quarto Fizeram um apartamento lá Que não era apropriado para aquilo Enfim E por fim O prédio pegou fogo E para que nós não saíssemos do prédio Nós tivemos que assumir Um compromisso Dizendo que éramos responsáveis Por aquilo que tinha acontecido Bom O ano passado No mês de novembro, dezembro O homem pediu a casa Nem pediu Ele intimou Mandou lá e disse Você tem 30 dias Para desocupar o lugar Nós desocupamos Estamos em um lugar Tal qual isso aqui também Desse tamanho Eu não trouxe aqui As fotos Da reinauguração Que fizemos lá No domingo de manhã Muito bonito Mas lindo, lindo, lindo Inclusive uma igreja A igreja Que está junto conosco Lá não me recordo agora O local De que país é a igreja E profetizaram E profetizaram Muito bonito Só que O prédio que nós entregamos O cara O dono Entrou na justiça Pedindo 15 mil euros De indenização Porque fizemos trabalho Mexemos em coisas Que não Não poderíamos mexer Isso está dando Uma confusão De 15 foi para 10 De 10 ficou em 5 O que tínhamos? Não tínhamos nada Uma cozinha industrial Que ganhamos ali Já temos essa cozinha Mas falta 3 mil euros Eu quero deixar aqui Para vocês, amado Me ajuda a sair Dessa encrenca Ou dessa situação Não sou eu Deram 10 dias O prazo Para o pastor lá Se não Se não der Dentro de 3 meses Ou de 10 dias Sabe o que acontece? A única coisa Que o pastor tem lá É um carro A mulher e as filhas Não tem mais nada Vai empenhorar Ele disse A única coisa Que eu tenho é um carro E não vale Se você brincar Se você puder Tiver condições De arranjar Um dinheiro Uma metade Ou coisa parecida O que você puder Dar, dar, dê O que você não puder E puder nos emprestar Para pagar Igual a Casa Bahia Eu assumo Sem juros A Casa Bahia Cobra Sem juros Você vai investir em missões São 3 mil euros Dá uns 12 mil reais Para O que você puder dar Se puder dar 1 Dá 2 Dá 3 Dá 4 Dá 5 Dê Agora Não Irmão Dionísio Eu posso Eu posso emprestar Mas olha Empresto em 10 Ou 15 meses Mas não me cobre juros Pelo amor de Deus Em suaves prestações Fica para vocês aí Amém? Se você puder Depois procure a gente O Valdeirão Segundo Nós estamos Uma viagem Para novembro Para Israel Quem quer ir para Israel Olha Israel Nós vamos para Roma Roma Tel Aviv Tel Aviv Nós vamos para Galiléia E depois a Judéia Explicar isso agora Não vai dar tempo Por causa do horário Também vamos para Jordânia Jordânia Você passa pela Jordânia Aonde Moisés Tirou água da rocha Aonde Arão construiu Confeccionou O bezerro de ouro Aonde a serpente Que foi erguida São tantos lugares lá Aonde ele tirou água da rocha Onde Os gadareno Era do outro lado Lembra daquela passagem Que Jesus chegou na cidade Os gadarenos A cidade dos gadareno Onde tinha um cara doido Endemoniado Pronto Quem quiser ir também Procure o Hermerson Amém? Jeremias 1 Versículo 5 Bem conhecido E eu serei bem sucinto Que vamos ouvir canção novamente É melhor ouvir hoje canção Diz-nos assim a Bíblia A palavra do Senhor Cadê? Está na tela? Cadê a tela? Ah Acastada Vamos lá Um, dois, três Amém? Antes de que ti No ventre E antes que saísse Amado Que As nações Amém, amados? Glória a Deus por isso Às vezes nós questionamos A forma de Deus agir e trabalhar Na nossa vida A chamada de Jeremias É uma forma difícil de entender e de compreender Jeremias tinha por volta de 13, 14, 16 anos de idade 16 anos de idade aproximadamente Um jovem como qualquer um adolescente O que pesava sobre ele Ele carregava um estigma Que morava em uma cidade Que era considerada A cidade sacerdotal Segundo O seu pai era sacerdote E isso ele carregava Para onde ele se virava O pai O filho De Eukias O filho do sacerdote É claro que incomodava Tirava um pouco da sua liberdade Mas quando ele ouviu a voz do céu A voz de Deus Ele tomou a mesma atitude Que Moisés tomou Ele não se achou A altura Competente Com condições De assumir um tamanho Uma tamanha responsabilidade O ofício de profeta Era um cargo pesado Que exigia de um homem Imagina o de um adolescente Como é que ele ia fazer Agir Pois exigia Muito Mas meus amados A Bíblia A palavra do Senhor Está cheia De coisas parecidas E quando Jeremias Foi chamado Ele teve uma visão Deus lhe deu uma visão De repente Ele não entendia De visão Ele estava na igreja Como você está Hoje é notório Naquela época Também Havia profecias Havia profetas Sim Mas quando que um jovem Um adolescente Ele ouve a voz de Deus E disse Eu te escolhi E vou te colocar Como profeta Ele disse Não vê nada E de repente Deus coloca Na frente dele Um pé de árvore Uma Uma amendoeira Ele disse O que tu vê Jeremias Ele disse Eu estou vendo Um pé de amendoeira Uma vara de amendoeira Ele disse É bom Começar a se enxergar bem Porque eu velo Pela minha palavra A segunda revelação Que Deus dá A visão Que Deus dá Para ele É uma panela Fervendo O que você vai entender Cara De uma panela Fervendo Ele disse Não estou entendendo Ele disse Os inimigos Os caldeus Se aproximam E é por isso Que eu estou Te erguendo Te levantando Nessa geração Como profeta E o tema Que eu dou Para você Nesta noite É Você carrega A marca De Deus Na sua vida E louve a Deus Por isso E ele disse Eu não vou te dar Profeta Para ajudar Eu vou te dar Para as nações Não é só Não é só Dentro de Jerusalém Ou e não é Só Na igreja Assembleia De Deus É em todas Outras O nome De Jesus Aleluia Aleluia Glória Glória Louvado seja O nome do Senhor Para sempre Temos visto A maneira A forma Como a Bíblia Apresenta Apresenta Várias estratégias E relata A chamada De muitos Servos de Deus Moisés Josué Gedeão Samuel Eliseu Isaías E por fim Jeremias Aqui Todos eles Enfrentaram Dificuldade Assim como Jeremias Questionou A Deus Moisés Também Questionou Disse Eu Moisés Voltar Ao Egito Nunca Me deparar Com o faraó Jamais E Deus Disse Você vai Eu trabalhei Na tua vida Quarenta anos Para isso Eu te trouxe Para o deserto Para você Aprender Eu me lembro De Paulo Que passou Quatorze anos Na Arábia Saudita Só ele Deus Deus e ele Quando ele Saiu de lá Ele saiu Profeta Ele saiu Apóstolo Ele saiu Um teólogo Ele saiu Um grande Servo de Deus Foi lá onde Ele teve As lindas Revelações Ele disse Eu conheci Um cara Não sei se Fora Ou no espírito Mas ele Foi ao terceiro Céu E ele Viu coisa Gloriosa É porque Ele não Recebeu Autorização De falar Mas se Ele falasse Aleluia O homem O seu intelecto O intelecto Humano Não tem como Entender A grandeza De Deus Que nesta noite Amados em Cristo Jesus Glorificado E exaltado É o nome Do Senhor Eliseu Leu um texto Sagrado aqui Que é a minha Missão É a tua Missão Ide E levar Essa mensagem A Bíblia Diz que não Fomos nós Que o escolhemos Ele Jesus Escolheu A nós Vire Para o seu Irmão Para a sua Irmã E diga A ele E a ela Você sabe Que é escolhido Que é escolhida De Deus Você sabe Que Jesus Te escolheu Tem um propósito Na sua vida Não foi por acaso Por coincidência Porque Deus Te escolheu Louvão Senhor Mestre A noite Alecova Xuricama Antuide Aleluia Jeremias Sempre se inseguro Incapaz De exercer Uma tarefa Tão nobre Ele quer Ele tinha Que enfrentar Várias oposições A política Daquela época Os caldeus E tantos outros Se aproximavam De Judá De Israel Era pior Do que Do que Dilma Hoje Os inimigos Eram Terríveis Do lado De cá Eles roubam Do lado De lá Matavam Mas é o que diz A Bíblia Em João 10 10 Ele veio Com essa função O que? Matar Roubar Mas ele Jesus Cristo Veio Com a missão Nobre De nos dar Vida E vida Em abundância Aleluia Aleluia Jeremias Era um jovem Escolhido por Deus Para exercer Uma missão Não muito fácil Os dois nomes De Jeremias O Senhor Edifica Ou estabelece E o outro é O Senhor Arremessa Ou lança Esse é o mais Apropriado Para sua missão De profeta Ele era realmente Um míssel espiritual Lançado ao mundo Da época Eu espero que você E eu também Pela unção Do Espírito Pela autoridade Da palavra Você seja Um míssel De Deus Não se acovarde Não se proste As guerras As crises São tantas Hoje pregar Jesus Está tão difícil Mas na época No passado Não era diferente Eles enfrentaram Tanto quanto Mais dificuldade Do que eu E você hoje E eles venceram Você pega O capítulo 11 De Hebreus E diz Pela fé Eles alcançaram Pela fé Moisés saiu Deixou de ser Chamado filho Da filha De faraó Preferiu Sofrer Os maus tratos Mas não Negou A Deus Tem uma canção Que eu estava pedindo Ali ao Davi Para cantar Eu gosto Do Nani Azevedo Eu escuto ele Quase todo dia Mas tem uma canção Que eu acho lindo Para caramba Ele diz aqui Tem um rapaz Que diz Que canta Qual igual a ele O melhor da terra Se nós Obedecermos A Deus Se atentamente Ouvirmos A Deus Comeremos Comeremos Do trigo Fino Do melhor E vamos Comer Do melhor Dessa terra Diga para teu irmão Para tua irmã Eu e você Vamos comer Do melhor Da terra Cadê o cara Que canta Glória O nome De Jesus Cristo Aleluia A palavra De Deus É fiel Cadê A palavra De Deus É fiel E jamais Ela volta Vazia Se eu Honrar E bem Fizer Ao Senhor Obedecer Comerei É você É você Do melhor Da terra Amém A palavra De Deus É A palavra De Deus É Aleluia Vamos rápido Aí Eu quero terminar Meu negócio Aqui Amém Amados Cadê Meu Se atentamente Ouvir A Deus E os Mandamentos Seus Obedecer O Senhor Meu Deus Deus me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei Atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua benção chegará Bendito serei Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Amém Amém Só o corinho daquele A palavra de Deus É fiel A palavra de Deus É fiel Se eu Bem dizer Ao meu Senhor Obedecer Comerei O melhor Dessa terra Amém Glória Glória Jeremia Jeremia morava A margem do Rio Jordão E houve um silêncio No período De aproximadamente Treze anos Na vida Desse santo Homem de Deus Jeremia Depois se mudou Para E montou Sua base Saiu da sua região E foi para Jerusalém E seu ministério profético Foi reconhecido E respeitado Às vezes Nós não sabemos As mudanças Que Deus faz Na nossa vida Às vezes Ficamos Preocupados Por que eu tenho Que ir Eu tenho Que fazer Aquilo Obedecer É melhor Deus Não faz Nada Por acaso Ele não chamou A mim A você Porque é bonito Ou fala bem Ou tem uma faculdade Ou um diploma Na parede Ou uma mel No dedo Ele chamou A mim A você Porque ele conhece Lá dentro O que eu sou O que você é E o que você pode fazer Para Deus Jeremias Jeremias Com certeza Assim como Isaías Teve experiências Maravilhosas Com Deus Assim como Gideão Lá no capítulo 6 Parece que é do versículo 12 Ao 16 Quando Deus O anjo do Senhor Que é o Senhor Acha Gideão Diz Cara Você é o Em outras Não está assim Na Bíblia Você é o cara Eu te achei Você é meu Você é escolhido Imagine como é Que você ficaria Esse cara Esse cara É o cara Você acaba De receber Uma missão Livra Israel Da mão Dos medianitas Ele disse Estou fora Bateu na porta Errada O cara Errado A tribo Errado O homem Errado Tudo Errado E o cara Disse Vai O anjo Do Senhor Disse Vai Nessa tua Varão Varão Deus Coloca a mão No ombro De alguém E diga Vai Porque Deus É contigo Nessa sua Empleitada Nessa sua Jornada Nessa sua Missão Ele vai Estar com Você De todo Dia Glomachurikamantuidekai Jeremias Gideão Ele ficou Eu ficaria também Assustado A Bíblia diz Quando vê muitas coisas Não está na Bíblia O que eu vou dizer Mas que diz Quando a esmola É grande O cego Começa a desconfiar Gideão Disse Eu Você me conhece Mesmo Será que você bateu Na porta certa O cara é certo Absolutamente Deus não erra Deus não atira O alvo errado Cara Será que Deus vai errar Aí você mudou de nome Igual aquela mulher Que fez uma praça Que diz que ia morrer Aí diz Diz ela Não está na Bíblia isso Você vai viver 45 anos mais Aí ela É mesmo 45 anos Aí foi no pitanguinho Da vida Fez tudo o que tinha que fazer E mais um bocado Quando vai saindo Na porta do hospital Passa um carro Mata Ela disse que vai para o céu Não sei qual E disse que encontrou com Deus Não é o meu Deus Mas ela disse Deus E brabinha da selva Deus O senhor falou Que eu tinha 45 anos E mais meses E dias Aí disse que Deus Olhou para ela E disse Sabe que eu não te reconheci Cuidado Fica na posição Que Deus te chamou No mood Deus te ama Como você é Gordinha Magrinha Do jeito que for Deus é contigo Não queira fazer Uma lipo Para ir para a missão Vai ficar doente Vai gordinha Assim mesmo Vai Deus vai contigo Aleluia Eu ia falar Eu ia falar uma coisa Não posso Não Mas aqui tem um Tem uns cantores aí Como Nunes Assim Esses caras Ele tirou música Para a gordinha Para a baixinha Para a mulher de 40 Para toda a gente Ele agradou A todos Ou a todas A palavra do Senhor É fiel Ela não volta vazia Se obedecemos a Ele Vamos comer Do melhor da terra Gemi Era uma voz do Senhor O homem possuía Um homem possuído E controlado Por Deus E dirigido Por Ele A palavra de Deus Era um fogo Aceso no seu coração Humanamente falando O temperamento De Jeremia Nenhum homem Era menos Bem menos Preparado Do que ele Para exercer Uma nobre função Uma tarefa Tão nobre Somente Deus Que olha o coração Poderia ter escolhido Um estranho Sensível Tímido Introspectivo Um jovem Para uma tamanha missão Uma tarefa De um profeta Para as nações Você escolheria Jeremia Se fosse um pastor Como diz aí Presidente Das quantas Esse cara Não servia nem Para ser porteiro Na minha ótica Na minha visão Eu louvo a Deus Porque Deus não olha Para essa aparência Se eu estivesse pregando Em algumas igrejas Do Brasil Da Assembleia De Deus Estava discluídinho Da Silva Dionísio Está diziadinho Da Silva Isso é roupa De crente Isso é roupa De pastor É roupa De salvo Remido Redimido Pelo sangue Do cordeiro Lá na África Bem-aventurado É o que usa Uma camisa Dessa Um pastor Um dia Eu não vou dizer O nome Lógico Eu vou ser excluído Nós estávamos Na cumpra De ele lá E eu brinco Muito com o cara Ele disse Irmão Dionísio Irmão Antônio Irmão Antônio Você Tem que falar Uma linguagem De pastor Isso não está Na Bíblia Concordo Com o senhor Mas como é que Deus falou Para Moisés O texto No original Diz o que Cara a cara Ele disse Tem certeza Eu digo Absoluta Meu Deus É fiel Não é essa Linguagem Eu não estou Falando palavrão E nem estou Mentindo Jesus me ama Como eu sou Jesus te ama Como você é Cabelo para cima Cabelo para baixo Pintado Não pintado Jesus te ama E não seja isso Um empecilho A barreira O obstáculo Que o diabo Diga Ah não vou Porque eu não tenho isso Eu não vou Porque eu não vou Você vai Moisés disse Eu não vou Porque ele inventou tudo Por fim disso Eu não sei falar Eu sou gago Mas você vai assim mesmo Cara Eu vou te dar uma boca Eu vou te dar um profeta Mas a missão é sua Não adianta dizer não Para Deus Porque ele investiu em você Ai Lecama Levanta a sua mão E adore a ele Louve a ele Glorifica a ele Eu quero Você quer comer O melhor dessa terra Então obedece a sua voz Obedece a sua voz Honra a ele Hoje de tarde Eu estudava a parte De segundo de Coríntios Capítulo 5 Fui até o 17 O versículo E Paulo chega a dizer Que esse tabernáculo Ele geme Esse tabernáculo Não aguenta Não suporta mais A carga Que impõe sobre ela Esse tabernáculo Essa casa Vai ser destruída Ela foi feita Do pó da terra Do barro E diz a Bíblia Para o barro Para a terra Ela vai voltar Uma outra Um outro prédio Um outro edifício De Paulo Disse Paulo Vai ser construído Por Deus E vai ser lá no céu E você precisa Ter convicção Você precisa Estar seguro Que a sua morada Não é aqui Que somos Peregrino Aqui O meu corpo O teu corpo Geme Pelas dores Das opressões Das oposições Das torturas Das enfermidades Das calúnias Das acusações E de tantas coisas Que caem sobre esse tabernáculo Mas Paulo disse Um dia Eu vou ter um novo templo Um novo tabernáculo Eu vou receber um novo Um corpo incorruptível Não sujeito a dor Você crê nisso? E o versículo 17 Ele disse Apaga tudo Você é uma nova criatura As coisas velhas Tudo se passou Tudo se passaram E tudo se fez novo Que Deus nesta noite Abra a minha Tua mente Para um novo Um novo momento Na história do Brasil Um novo momento Na assembleia de Deus Você crê nisso? Então vai comer Do melhor da terra Glórias ao nome de Jesus Aleluia Havia uma marca de Deus Sobre a vida Sobre a vida de Jeremias Ante mesmo dele nascer Aleluia Como você sabe Irmão Dionísio Ué Está lá na Bíblia Antes de que você nascesse Eu já Pronto Jesus já havia marcado o cara Lá dentro Meu amado A mãe dele nem sabia Que estava transportando Carregando Uma benção de Deus Aleluia Um profeta Um porta-voz Para as nações Um homem que impactaria A juventude E a geração Daquela época Bem jovem Sem experiência alguma A não ser Dos ensinos Que recebia Do seu pai Mas Deus O preparava Para a tarefa Pela qual Ele queria Que ele exercesse E chegou o tempo O texto sagrado De Salmo 30 E o versículo 5 Que nós usamos Muito a parte B O choro Pode durar Mas alegria Vem o amanhecer Esse texto É um texto de É um texto de Davi Quando Os inimigos de Davi Aplaudiam a sua enfermidade E contavam com a sua morte Já por certo Tal dia Davi vai morrer E nós vamos fazer aquela festa Aí Davi se ergue Na unção do Espírito Na autoridade da palavra Ele diz Aquele tempo Passou Aquela dor Se foi Um novo dia Na minha vida O sol Voltou a brilhar Era marca também Essa marca também Faz parte da nossa chamada E caminhada Todos nós Antes de chegarmos a este mundo Fomos separados por Deus Para cumprir uma tarefa Para cumprir uma missão É importante reconhecer isso Pois Em um universo repleto de marcas São muitas marcas hoje espalhadas por todos os lados São bandeiras erguidas Querendo ali ser o melhor Marcas de igreja De convenções Que Deus E temos a plena convicção De que Deus nos escolheu Para um projeto especial Esse projeto pode ser traduzido Em várias formas Mas a marca real De Deus Na minha E na sua vida Fiquemos de pé Pergunta para teu irmão Para tua irmã Você tem a marca de Deus A Bíblia diz Vós sois o sol Como é que as pessoas sabem Que você é sal Hein Como é que eles sabem Que você é luz Eu outro dia falei Na central Vou falar aqui Eu fui numa Num local Até o Eliseu Pediu pra mim lá De manhã Eram umas oito e pouca da manhã Numa loja Num departamento Tinha umas quinze ou vinte pessoas Trabalhando ali Ih, me atenderam muito bem Ih, fizeram tudo que era possível Mas eu vi uma senhora Uma jovem senhora Sentada assim na mesa E Deus Quando eu olhei pra ela Deus disse Ela é minha serva E eu conversei com um Conversei com o outro Depois eu disse Ele mandaram eu sentar num lugar Eu disse, peraí Eu cheguei Pai do Senhor Ela olhou assim Quem falou que eu sou crente Eu disse O meu Espírito Testifica com o teu Espírito Que somos filhos de Deus Ninguém me falou Mas o Espírito Santo Falou no meu coração Porque você é diferente Igreja do Senhor Igreja do Senhor Jesus Cristo Não precisa A minha vida A tua vida Ela fala muito forte E só a marca que eu e você Carregamos Pode dizer As pessoas Quando você Aparece em algum lugar Alguém percebe Que você é diferente Não porque você é religioso Não porque você faz caridade Não porque você quer ser diferente Não porque você Aconteceu um fenômeno E a imprensa focou você Não Você é diferente Porque você tem comunhão com os céus Porque você tem relacionamento com Jeová E é isso que faz a toda a diferença Na minha e na sua vida Amém? Jesus tinha um propósito Por onde passar Sinais eram registrados Essa era a marca do Evangelho Deus em tudo que faz Deixa marca Uma marca de bênção Ele disse para Abraão Sertur Sertur Abençoarei Os que te E amaldiçoarei Aonde Abraão chegava Era a benção de Deus Quando os judeus Quando os espias chegaram na casa de Raabe Eles não precisaram dizer Nós somos crentes Nós somos espias Eu sei quem são vocês, cara Vocês servem um Deus Que aleluia Por onde vocês passam Deixa marca Aleluia E todo esse povo aqui teme a vocês Porque no dia que vocês pisaram aqui E Deus prometeu Comer do melhor dessa terra Aleluia Marca de um novo momento 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 Na sua vida Essas marcas nunca mais vão se apagar Em Atos capítulo 10 E versículo 38 Diz Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com virtude O qual andou fazendo o bem E curando a todos os oprimidos Do diabo Porque Deus Porque Deus Marca como sinal É uma identificação mais comum Uma marca especial Por exemplo Carregava a cair Você não lembra o que Deus disse para cair? Em capítulo 4 Versículo 15 de Gênesis O Senhor porém disse-lhe Portanto qualquer que matar Caim Sete vezes será castigado E pôs o Senhor Um sinal em Caim Para que não ferisse a qualquer um Que o E aí amado Paulo disse em capítulo 6 Versículo 17 de Gálatas Desde agora não me inquiete Porque trago comigo as marcas E aí amados Qual é a marca que você tem? Que você carrega? Qual é o estigma que você carrega? Aquilo é um travesseiro É um capraceiro Ele diz que é crente Mas é mentiroso Eu escuto isso e me ligam Pastor Ainda me chamam e dizem Pastor Você é o fulano de tal? Sou Fulano de tal Comprou aqui no pagão E eu tenho a ver com isso? Mas ele não vai dizer E daí? Mas ele E daí? Amados Você não vai carregar ninguém Para subir com ele Ou com ela Ser fiel Ser fiel E aí? Qual é a marca que você carrega? Nesse novo momento da nossa vida Nessa nova geração Por onde Jesus passava Deixava Marcas É bom estar com crente Salvo, remido e redimido Porque por onde ele passa Aquele é o homem de Deus É uma mulher de Deus Você tem vontade De sentir Estar perto dessa pessoa Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Levante a sua mão Glorifique a Deus Davi Agora é nós Davi Eis que vejo o céu aberto Aleluia Glorifique a Deus Glorifique a Deus Glorifique a Deus Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Glorifique a Deus Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transportando Aleluia Estou pronto para subir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Glorifique a Deus Posso ver Jerusalém Agora Eis que vejo os céus abertos O esposo O esposo está chegando Aleluia 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 Nunca vi Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas E o azeite transportando Estou pronto Estou pronto Estou pronto para subir Estou pronto para subir Este mundo deixarei Novo corpo eu já tenho Posso ver Jerusalém Posso ver Jerusalém Eu já tenho novo corpo Posso ver Jerusalém Jerusalém Do nosso indigno pastor presidente Sentimos tão honrado Pela disposição dele de estar E ainda nos compartilhar a palavra de Deus Meus amados, eu quero Neste momento Fazer uma lembrança muito importante E também aqui, sentindo inclusive Muito honrado de poder fazer essa fala Para a igreja É possível, por gentileza, meu querido Faz um foco Que dá um foco melhor aqui, por gentileza Glória a Deus Está em minhas mãos Mais uma obra Mais uma obra Que nós temos a honra De estar apresentando Aqui, o nosso pastor já fez a fala Na nossa reunião de ministério Ah, muito bem, está ali Pastor Antônio Dionísio Eu fico pensando e às vezes comento Não sei como consegue Tempo e horário para poder fazer Tantos compromissos, tantas agendas Brasil, fora do Brasil Aqui em Campo Grande, no Estado Ainda semana passada mesmo Chegava do Campo Missionário Que esteve visitando vários trabalhos Inaugurando igrejas ali Reinaugurando Enfim, chegou na quinta-feira Na sexta-feira Ele já viajou para o Estado No sábado novamente No domingo E foi inclusive um trabalho muito lindo A Caravan da Família O deputado Eliseu e o pastor junto ali Acompanhando e fazendo esse trabalho maravilhoso Jesus salvou muitas almas É uma disposição E ainda consegue tempo de escrever livros E eu não sei se você Teve essa oportunidade Eu tenho muita alegria de dizer que na Na prateleira ali Onde tem os meus livros Na minha casa Eu tenho todos 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 os livros Que o pastor Antônio Dionísio escreveu São enriquecedores Maravilhosos Comentários De um dos Novos Do livro do Novo Testamento inteiro Marcos Jerusalém E tantos outros livros Mais sobre dízimo E este ano ele está lançando Ensina-me ao Senhor Os teus caminhos Eu liguei para ele hoje a tarde E ainda comentei Pastor, tão interessante Nós estamos hoje fazendo esse lançamento aqui Nesse pré-congresso E hoje Dia 23 de abril É comemorado o dia mundial Do livro Uma oportunidade incrível De você adotar um livro Para ler E nenhum livro melhor do que isso Para você nessa noite Decidir adotar e ler É um livro muito fácil É um livro que você pega Dois, três dias no máximo Você já leu esse livro De 123 páginas Nós tivemos a honra e a alegria De viajar junto com o pastor Antônio Dionísio O ano passado para Israel E durante todos os dias Que estávamos ali O pastor Antônio Dionísio Fazia uma meditação De um salmo Ele dizia um salmo Meditava Ministrava para as nossas vidas ali E era enriquecedor Todas as terças-feiras Nós estamos reunindo ali O ministério Propósito de oração e jejum Em favor das nossas vidas Do ministério da igreja Da obra do Senhor E sempre ele compartilha conosco Salmo Provérbios E o quanto Deus nos acrescenta Salmos é um livro riquíssimo E uma das belas mensagens de Salmo É mostrar a humanidade do homem Que Deus não quer esconder O pastor Antônio Dionísio Trabalha isso aqui muito bem Falando sobre a nossa humanidade A nossa alma Sentimentos Medo Pavor E mostrando o caminho No Senhor No Senhor para vencer Já nos auxilia aqui Teve alguém que me ligou Dizendo Pastor Eu quero cinco lá Garante cinco Porque nós queremos Inclusive assim Eu deixo a dica Ele está por aqui De repente você pega uma caneta E assina aí E dá para É mais caro E dá para você Uma dedicação ainda Meus amados Para nós é uma honra Ter um livro escrito Pelo nosso pastor Ainda mais sabendo A qualidade do ensino E a qualidade dos escritos dele Então aproveite essa oportunidade Adquira esse livro Eu quero que os outros secretários Caminhem aqui Pelo corredor central Pela direita Pela esquerda Para que os nossos irmãos Também levem para casa Todo o investimento desse livro Está sendo revertido Para obra missionária O nosso pastor Ele ama missões Ele não só Ele não só Promove na igreja Como ele mesmo Dedica a sua própria vida Em prol de missões E eu me sinto muito feliz De poder fazer parte E ter a honra De estar à frente Da secretaria de missões Sobre a orientação dele Porque é uma história Realmente de amor E de entrega Amar o que Deus ama E chorar pelo que Deus chora Adquirindo esse livro Que é uma obra De edificação para a sua vida E você ainda pode Comprar mais alguns Para abençoar missões E também para abençoar Outra pessoa Um dia eu ouvi uma frase Que me impactou Dizendo Você conhece O tipo da pessoa Pela qualidade do livro Que ele lê Então leia bons livros Leia boa leitura E de quem realmente Tem autoridade Para escrever Isso meu filho Pode pegar todos Esse pacote de livros Que estão aí Traga para dentro do tempo Porque a benção Está aqui dentro Amém Ô Glória Tia Andréa A missionária Andréa E a missionária Alessandra E as irmãs que trabalham Com crianças Estão na porta Pais Estão esperando por vocês Para adquirir o kit Do Johnny O nosso missionariozinho Ensinando as crianças A investir em missões Amém Eu quero aqui deixar Enquanto vocês adquirem o livro Os meus mais sinceros E profundos agradecimentos Não é A todos os pastores Supervisores Eu quero aqui Não é O nosso primeiro vice-presidente Pastor Ivaldo Que representa O nosso indigno Pastor presidente Também o ministério Em nome dele Agradecer a todos Os pastores regionais Destacando Pastor Elias Longo O setor hospedeiro Que tão amavelmente Facilita esse trabalho Nos deixa tão à vontade Tão pronto Setor seis Tiradentes Pastor Jeremias Também o setor nove Boa Vista Pastor Juliano E o setor de número dez Santo Amaro Pastor Francisco Setor treze Eldorado Pastor Wilson Reis O setor quatorze Campo Novo Pastor Rogério E o setor de número vinte Taquaral Bosco João Medina Aqui representado Pelo nosso querido Obreiro Também agradecer Os secretários Gerson Secretário Jorge Hugo Albanes Vanderlei Emerson Elias E Tiago Que são os secretários Desses setores Que compreendem Esta região Do pré-congresso O próximo pré-congresso Será no mês de maio Dia vinte e um Que será no Aerorancho Com os outros setores Estará pregando A missionária Kellen Gaspar Vindo ali de Belém Do Pará Que estará ministrando Para nós Continue nos ajudando Em oração Continue nos ajudando Nesta obra Que é tão preciosa Mas dependemos tanto Da vossa cooperação Quero aqui Expressar de uma maneira Muito profunda No meu coração A alegria que eu tenho E agradecimento Ao pastor Antônio Dionísio Por nos confiar Você vai ter Você vai ter duas oportunidades Hoje Olha como que Deus é bom Se você ficar aí Sentadinho Daqui a pouco Ele vai louvar E se você Ninguém tem compromisso Amanhã é domingo Não pode mentir Amanhã não tem compromisso Só depois das nove Da manhã É escola dominical Amém? Então Nós vamos Agora à noite Nós temos um trabalho Chamado Vigília da Comunhão A Vigília da Comunhão É um projeto Do nosso pastor Para Campo Grande Quem sabe aqui Quantas igrejas Tem em Campo Grande Evangélica Alguém sabe? Arrisca chutar? São duas mil e quinhentas igrejas Registradas em cartório Hoje em Campo Grande São muitas igrejas Eu não tenho dúvida Que nós somos O maior segmento social Só que isso às vezes Não consegue se unir E aí o pastor Dionísio Pensando nisso Começou a fazer um trabalho Interdenominacional Com várias igrejas Certo? E hoje É a terceira Vigília da Comunhão Nós já tivemos duas edições Essa é a terceira E nós vamos ter mês que vem De novo na nossa igreja Dia 21 Eu queria que colocasse na tela Se chegou lá atrás O slogan Da Vigília da Comunhão Hoje A nossa Vigília da Comunhão Ela é na rua 14 de julho 757 14 de julho 757 Ministério Graça e Fé Ministério Graça e Fé Pastor Israel Dias Eu acredito que muitos Dos irmãos aqui Conhecem o pastor Israel Hoje nós vamos estar lá Com algumas pessoas Louvando a Deus Até a madrugada E nós acabamos de receber A informação Que o nosso cantor Messias Vai estar lá Louvando com a gente Essa noite Adorando a Deus Você vai ter essa oportunidade De ir lá Também vamos ter O jovem lá de Goiânia Falei que eu esqueci o nome dele É um jovem abençoado Está aí com a gente Está aí com a gente Na Uma Decamp Como é que é o nome do Como? Éder Rodrigues Pronto Éder Rodrigues Também vai estar louvando Adorando a Deus Com a gente mais tarde E eu convido a toda a igreja Para que juntos Nós possamos estar lá E no próximo mês Está aí Vigília da Comunhão No próximo mês Nós vamos estar No dia 21 Lá na nossa sede Na nossa central Também a Vigília da Comunhão Com o pastor Marcos Feliciano E outros irmãos Eu vou tentar convencer O pastor Messias A voltar também Para poder louvar com a gente E aí nós vamos continuar Fazendo esse trabalho Louvando o nome do Senhor Amém? Poxa, esse amém Não vai ninguém Vou tentar de novo Amém? Amém! Alguém vai lá Faz assim como Só os que vão Ó Tem uns poucos Amém Amém, amado? Vou falar o primeiro ponto agora Meus amados Olha aqui, ó Chegou a hora da benção Nós vamos sortear Esse ar-condicionado Que foi doado ali Pelo Fiscal Queremos agradecer O amado Quem tiver Um carlosinho Fala com ele aí, tá? Que ele resolve o seu problema Nos doou E para todos Contribuintes de missões E vai ser Nós prometemos Que ia sortear Nesse dia E eu quero convidar aqui O nosso pastor Que eu vou mexer bem O trem aqui Tá? Ele vai Pegar aqui o Olha aqui Olha lá, chefe Enedina 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 Novo Amazonas Peraí, manedina Tá aí, manedina Tá aí, não? Não está? Manedina Oi? Não, manedina Ó, vai Estaladinho Deus abençoe E eu quero aqui Eu quero aqui Agradecer o pastor Dionísio Toda a equipe Pastor Valdir Que Deus abençoe Que Deus abençoe A todos No nome de Jesus E eu quero convidar O nosso pastor Que estará orando Não é? Tem mais alguma coisa aí? Não, meu amigo Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Já saiu todo o... Vamos colocar de pé Vamos colocar de pé Deus abençoe Se o cantor Não tiver Já tem agenda Para amanhã? Já tem, não é? Já tem Estou botando Pastor Valdir Na situação Se não Vocês gostariam De quem vier Seguir amanhã? Vamos orar, irmão Na oração Vamos orar Pastor Dionísio Oi, meu filho Quem? Ah, coitadinha Da irmã Nedina Ela não veio Porque não está bem de saúde Pastor Você vai orar Meus amados Eu vou fazer O pastor Elias Vai orar Mas vamos ouvir Pelo menos uma canção Mais pelo cantor Amém? Amém? Amém, amém Esse livro Que está sendo aí Ele é um livro de salmo Ela é muito legal Muito legal mesmo É reflexões de salmo Pode comprar Que não vai se arrepender Não é para mim É para missões O que você fizer É para missão Olha a promessa Olha o pedido que eu fiz Estou esperando você No fim do culto Pastor, cadê o pastor? Cadê o pastor? Está lá? Está ali Vai lá, meu filho Passa o meu povo Que me adora Me adorasse Com integridade Eu abriria as janelas Eu abriria as janelas E lidaria É fiel É fiel E jamais Ela volta Ela volta vazia Se eu honrar Me bem dizer E bem dizer E ao meu Senhor Obedecer Eu comerei Eu comerei Eu comerei O melhor O melhor Dessa terra Cante A palavra de Deus É fiel É fiel É fiel E jamais Ela volta Ela volta Vazia Se eu honrar Me bem dizer E ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Dessa terra Se eu honrar Se eu honrar E bem dizer E ao meu Senhor Eu comerei Eu comerei O melhor Dessa terra Meu Senhor Deus Amado Deus Amado, levanta sua mão Senhor nosso Deus, nosso Pai Queremos te agradecer meu Senhor Por tudo quanto o Senhor Tem feito aqui nesta noite Te agradecemos pela palavra que ouvimos Senhor, te agradecemos por cada um dos teus filhos Eu quero pedir a tua bênção nesta noite A cada família, a cada irmão Senhor, leve em paz para os seus lares agora, Pai Livra de todo o mal, ó Pai Nós te pedimos e nós já te agradecemos No nome de Jesus Amém Aleluia Antes da bênção Quem conhece Portugal aqui? Caramba, quem quer conhecer? Dia 9 a 13 10 a 13 de novembro Nós temos uma escola bíblica Com a presença do Marco Feliciano Glória a Deus Do Marco Feliciano e do pastor Gesiel Gomes A grande ceia O salão que nós arranjamos lá É caro, mas é gostoso, é muito bonito Quem quiser ir, meu amado Se, olha E a passagem para Portugal Diz que está muito barato Você daqui até novembro Vai pagar igual a Casa Bahia Que é a graça de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus A comunhão e as consolações Do Espírito Santo Esteja como a igreja do Senhor Não só hoje, mas para todos sempre Amém Diga para o teu irmão Para a tua irmã Vamos comer o melhor da terra backada Dematório De des CRESA Diga para o teu irmão Home Boa 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 Amém.